Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o pacto de Deus com Noé. No livro de Gênesis, encontramos a história de Noé e do dilúvio que destruiu toda a terra. Deus viu a maldade dos homens e decidiu destruí-los com um dilúvio, mas escolheu Noé para construir uma arca e salvar sua família e um par de cada espécie de animais. Após o dilúvio, Noé e sua família saíram da arca e construíram um altar para oferecer sacrifícios a Deus. Foi então que Deus fez um pacto com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Ele colocou um arco-íris no céu como sinal do seu pacto com Noé e com toda a terra. Este pacto de Deus com Noé é muito significativo, pois mostra a misericórdia de Deus para com a humanidade, apesar de sua maldade e pecado. Mostra também a importância da obediência a Deus e de seguir seus mandamentos. Então, pessoal, essa é a história do pacto de Deus com Noé. Espero que tenham gostado deste vídeo e que tenham aprendido um pouco mais sobre a história bíblica. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!